Olha, não podia ser diferente, o doutor Fábio Santana traz vanguarda. E agora, numa ação que é a primeira no país, nós estamos aqui, norteados pela Gabriela, no Hospital Santo Antônio, na cidade de Itapema, onde está acontecendo a primeira edição de uma campanha tão linda como essa, doutor Fábio. Verdade. A gente tem hoje uma oportunidade de levar para o paciente, principalmente o paciente que não tem condições financeiras e que está na fila do Sistema Único de Saúde, aguardando uma cirurgia que é um pouco mais, digamos assim, complexa. Tecnológica. Tecnológica. E, sem dúvida, esse mutirão é inédito no Brasil. É a primeira vez que está sendo realizado com técnica minimamente invasiva e da maneira que a gente conseguiu construir, sem dúvida nenhuma, isso pode servir de modelo para próximas edições. Mas aqui vocês estão, então, usando o processo do Urolift. Verdade. Olha que bacana. O Urolift está sendo aí, com certeza, a ajuda da Teleflex, permitiu que a gente levasse para o paciente essa tecnologia que até então ele acaba vendo muitas vezes só na mídia ou em propagandas, mas hoje o paciente do Sistema Único está tendo a oportunidade de se beneficiado. Notícia boa para todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho